Música Matilde Brineri e Tiago Felizardo foram dois dos destaques da gala da semifinal dos International Women Awards, que se realizou esta sexta-feira, em Lisboa. Música Ainda no rescaldo do pedido de casamento, a atriz falou com os jornalistas sobre o noivado e mostrou-se completamente apaixonada pelo companheiro. Música Vou ser uma noiva descontraída. Tenho a minha irmã que trabalha num ramo como designer de vestidos de noiva, sei que ela me vai acalmar. Música E depois porque sei que vou casar com o homem da minha vida. Portanto, vou estar nervosa para quê? Começou por dizer. Música Após o fim das gravações de Herdeira, da TV, de Idiotas, ponto, da RTP2, a Tilde diz estar totalmente dedicada ao amor. Música Vou acalmar um bocadinho e vou gozar este noivado. Foi muito difícil termos estados separados três meses. Música Foi uma temporada para Los Angeles com o Tiago. Tanto sobre a forma como a distância de para o futuro da relação, a atriz revelou o casal se irá dividir entre os Estados Unidos e Portugal. Música A minha vida vai passar por viver entre cá e lá. Não vamos fazer as malas e viver num sítio definitivamente. O mundo é nosso, afirmou. Música O mundo é nosso, afirmou. Música 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 Música